Gente, tem o som do ventilador de fundo. Ignore. Peguei o dinheiro. Tem moeda. Flamengo. Não quero. Sai daqui. Não. Ah, mal, fui zoando. Ah, para de vice-anúncio. Mal que começou o negócio, já tem dois anúncios. Aventura. Vamos jogar dois troféus. Bem-vindo ao modo aventura. O objetivo deste jogo é coletar mais troféus. Abra baús no mapa e coloque só de xícaras. Tem que pegar 50 chaves para mover o baú. Use bônus para perder a maior vantagem no jogo. um pouco mais troféu. Duas troféu. Um pouco mais troféu. Um pouco mais troféu. Aí. Tudo. Que bom que ele sabe o que ele vai ser a vez dele, 2, 1, 0, 2, 1, 0, Tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Outro míssel Vamos dar pra depois Do Esse jogo tá de sacanagem Quantos minutos tem? Por favor, acabe isso rápido Eu não quero ficar Que susto Por favor, acabe isso rápido Eu não quero agarrar vídeo ombro Vai Seis Tá bom, vamos lá Eita, qual que é esse? Eu não sei Ah, não Ela lembra um pouco o minigame Do homem Aí alguém faz Foi tão rápido Se não liguei meu nível Do maior parte 7 Não, obrigado Outro míssel Aqui que eu quero dois vícios Eu só quero chegar lá Acabar de ser balançada Matei Tomei dano Eu dei dano em alguém E eu matei alguém E tomei dano Nada Olha lá Tá no local Tomei dano no seu lado Quando você morre Você vai ali Outro 6 O que que tem no escaneco? É com 6, mano Não me passa Não me passa, por favor Pegou Vinda Carol Ninguém me é esse Mano Vem cá 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 Não A minha tangue De novo Eu não quero Ver uma criança Caralhada de um homem Não quero tangue Por favor Não, obrigado O que aconteceu? O que aconteceu? Ganhei um aviãozinho Caracabalhada de um palhaçada 8 7 6 5 4 3 2 1 Ufa Não 4 Tem 38 Como é que tu vai pegar se você tem 38? Eu também tenho 38 mas você não vai conseguir pegar a caixa 8 8 Que tempo já tem? 13 Meu Deus do céu Aquela log Perdeu 4 Dinheiro Vamos lá Ai Que isso meu dinheiro Jones Eu não sei mais Os meninos Não tem labirintos Não tem labirintos Não Assim Que? Não sei 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 É bom Vamos sair do começo Ai meu Deus do céu Eu vou jantar daqui a pouco Acaba logo 5 4 3 2 Zinho Pegou um troféu Aqui ó e agora? Meu Deus do céu Outro Corvente fez esse jogo Demorou uns 22 minutos Eu acho que é 22 1, 0 Era 22 minutos? Ou é mais? Ou é só 20? Não 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 Ah, ah, andou, andou Que susto, tinha que ter travado Não 2 1, 2 De novo esse da cor É a mesma coisa De novo é a mesma Ai Não, não, não Não, não, não A janta A janta tá do meu lado Eu não fiz ponto nenhum Não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Uuuu 80 segundos 96 Não Eu fiz 100 pontos 100 pontos 3, 2, 1 Como que ele ganhou Como que ele fez? Mas como que ele... Ah, não Como que ele ganhou de novo? Eu não quero Minha Páscoa Fecha seu anúncio Fecha Fecha Solar 3 ganhou Meu Deus O senhor ganha esses aviões Meu Deus O senhor ganha esses aviões Minha mãe tá falando com o meu pai de fundo Minha mãe tá falando com o meu pai Ele caiu no fundo mesmo Parou de falar Eles estavam falando do bagulho Parou de falar Vou atacar um míssil 1, 2, 3 Eu vou pegar Meu Deus 17 minutos Tá até travou aqui 7 minutos de vídeo Eu tenho que ir jantar Vai logo Dois não Dois não Dois não Lixo Ah, tá zumbi Agora tem zumbi Tem esse ventinho que você faz pra empurrar o zumbi Com os outros Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, tem outro zumbi Morre Ai, 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 ai Ai Ai, virei zumbi Outro míssil Só vem míssil Só vem nisso nessa patifaria Outro míssil Outro míssil Tô caindo míssil nessa patifaria Agora não é você 10 Ganhei, ganhei Ganhei, 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 ganhei 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 Oh meu Deus do céu Tchau gente, eu vou jantar Não sei se hoje vai ter esse vídeo ou amanhã ou depois de amanhã Só eu dirá Tchau gente